A cada dois brasileiros, apenas um tem coleta de esgoto. É uma infraestrutura necessária e mínima para que a pessoa tenha qualidade de vida. E como resolver essa questão? Cada real investido no saneamento, a gente diminui 4 reais na saúde pública. O que nós precisamos é perder o medo e poder fazer com que recursos públicos e privados possam conviver nesses novos investimentos. Senador, existe uma relação direta entre saneamento e desigualdade social, não é isso? Que relação é essa? Olha, Cláudia, primeiro, muito obrigado pelo convite de estar aqui no programa Salão Nobre e dizer que as pessoas não entendem por que o saneamento é básico. O saneamento é básico porque é uma infraestrutura necessária e mínima para que a pessoa tenha qualidade de vida. Nos últimos anos ou nas últimas décadas, a gente pode ter visto um crescimento muito grande na expectativa de vida. Nós viveremos mais do que os nossos pais, que viveram mais do que os nossos avós. Então, houve um aumento na expectativa de vida e também é perceptível a diminuição da mortalidade infantil. Então, são três fatores que o mundo todo foi impactado. Primeiro, a revolução na agricultura. Tem chegado mais alimentos, as pessoas estão se alimentando mais, apesar de ainda ter alguns locais de extrema pobreza no mundo e aqui no Brasil também. Mas houve ampliação da quantidade de alimentos e da qualidade de alimentos chegando às pessoas. Isso fez com que essa expectativa de vida aumentasse. Na questão da saúde, a gente pode dizer que os antibióticos também estabeleceram a possibilidade de você viver um pouco mais. Mas tem um fator que ele é relevante na vida das pessoas em todo o mundo, que é a questão do saneamento básico. Porque dá qualidade na água e faz com que os nossos esgotos, o esgotamento sanitário, possa ser devolvido à natureza quando tratado da mesma forma que a gente captou a água. E é óbvio que a gente precisa também ter um olhar de que saneamento básico não é só água e esgoto. Tem o componente do lixo, dos resíduos sólidos, e também tem o componente das águas pluviais. Então, esse conjunto de ações é que tem permitido a melhoria da qualidade de vida no mundo, mas que aqui no Brasil você sabe que o saneamento básico ainda é o patinho feio da história da infraestrutura do nosso país. O senhor participou de uma edição no Fórum Mundial da Água na Coreia. Que diferença o senhor percebeu entre a Coreia e a realidade brasileira? Olha, em termos do Fórum, a gente percebeu que aqui nós tivemos a oportunidade de atrair as pessoas para essa agenda da água. Então, tivemos mais de 120 mil pessoas participando, 178 países. Foi o maior fórum de todos os tempos. Por quê? Porque a gente conseguiu atrair diversas instituições que estavam pulverizadas e que atuavam no setor de água e esgoto para participar desse debate. Foram mais de 300 reuniões técnicas aqui em Brasília. A Brasília se tornou a capital da água do mundo. Então, eu acho que nós tivemos um momento muito positivo no país porque a gente conseguiu mobilizar essas pessoas que estão não dentro do setor de água e esgoto, mas que estão como usuários desse sistema. Já lá na Coreia, as coisas foram mais contidas para o pessoal do setor de água e esgoto. Então, eu acho que nós elevamos o patamar do Fórum Mundial. Tivemos uma outra diferença que eu acho que foi fundamental, a participação do Senado, a participação da Agência Nacional das Águas, a participação do Judiciário. Eu acho que isso criou também um ambiente de discussão, de debate, que amplificou a temática água para que ela possa definitivamente entrar no topo da agenda política. Porque a gente vê nas ruas, posso dizer que eu fui prefeito, todos os locais que a gente chegava, as pessoas sempre pediam o asfalto, pedem a praça, a quadra de futebol, a escola, mas são muito poucas pessoas que têm a dimensão da importância do esgotamento sanitário. E qual que é o resultado dessa mobilização? É uma pressão sob o setor público apenas? Eu acho que é muito mais para que a sociedade possa entender, não o significado da água, mas é o significado e a importância. É o que eu chamo da significância. Significado mais importância. Às vezes a gente não se dá conta da importância da água. A água chega à nossa casa, a quem chega, tem brasileiros ainda que não têm água em casa, mas ela chega parecendo a rede Wi-Fi. Ela chega em diversos ambientes, na pressão, na qualidade e na quantidade que você quiser usar. Como se esse bem estivesse à disposição da gente o tempo todo. E não é bem assim. Nós somos mais de 200 milhões de pessoas, nós temos em torno de 10 milhões de pessoas que não têm água em casa. Nós temos a cada dois brasileiros, apenas um tem coleta de esgoto. Ou seja, 100 milhões de brasileiros têm os seus resíduos, certo? As suas fezes, urinas, sendo colocados diretamente em ruas, nos rios, nos mangues. E apenas uma a cada três brasileiros têm o seu esgoto tratado. Então, por isso que a gente está vendo a morte, a morte dos rios nas cidades. E como resolver essa questão, senador? Todas as vezes a gente fica parecendo que está fazendo um debate onde alguém está pregando o caos. E aí, quando a gente chega na necessidade, vê que aquele debate anterior foi muito importante. Quando se começou a discutir a importância de uma termoelétrica, não para ser a geradora de energia o tempo todo, mas principalmente para entrar em momentos de crise hídrica, onde a geração de energia através da água, das hidroelétricas, não pudesse acontecer, algumas pessoas lá atrás criticavam. O Brasil não precisa disso. Nós temos 12% da água do mundo. E é real, é real. 12% da água doce do mundo está aqui. Só que ela está concentrada. Ela está concentrada. Então, será que nós vamos esperar o mesmo apagão que o Brasil já teve na energia para que aconteça no setor de água e esgoto? Cada vez, Glauciene, nós estamos pegando água mais do interior do Estado. E por incrível que pareça, como nós temos um processo de urbanização crescente, mais pessoas indo para as grandes cidades, e as nossas grandes cidades, na sua grande maioria nos estados, estão próximo ao litoral, nós estamos buscando essa água cada vez mais longe, mais dentro do território. Nós temos no Nordeste a possibilidade de estar com quase 50%, 60% das nossas águas vindo do semiárido. A transposição do São Francisco, que é um bem para o Nordeste, porque nós estamos ofertando água, poderá gerar a morte do rio São Francisco, que está padecendo. Mas onde é que nós estamos buscando água para o povo que mora à beira do mar? No semiárido. Seria o caso de fazer de salinização, por exemplo. Pois é. Então, nós temos oportunidade de, com duas novas tecnologias, ampliar essa matriz de produção da água. A matriz de produção da água pode ser ampliada fazendo desalinização, estabelecendo usinas de desalinização no nosso litoral, principalmente em regiões em que você está indo buscar a água com alto custo, dentro do semiárido, tirando a oportunidade de se fazer mais agricultura. Mas a desalinização também não tem um alto custo, senador? Ele tem, mas esse alto custo, ele já tem tecnologias suficientes para criar um patamar de tarifa que já está muito próximo à tarifa que estamos cobrando hoje. E mais do que isso, da mesma forma que a energia fornecida pela termoelétrica, ela é um pouco mais cara, mas que o pior é quando falta energia. E este sentimento de falta de água, a gente só sabe quando a gente passa por uma crise hídrica. E na crise hídrica, o preço da água não se tem, porque o valor de um litro de água na crise hídrica é a sede e a morte das pessoas sem água. Então, não é muito melhor se a gente pudesse fazer um planejamento robusto onde a gente colocasse a desalinização e o reuso como fazer parte de tecnologias que façam parte na produção de água? Ou seja, nós teríamos águas subterrâneas, águas dos rios, das barragens, e nós teríamos também para compor essa matriz e compor esse preço médio e estabelecer também a oportunidade de novas tecnologias no país. Por que no Brasil o reuso é tão baixo? Primeiro, há um preconceito. Existem países que já avançaram enormemente nessa questão do reuso e nós ainda, eu acho que deitado em berço esplêndido, todas as vezes que a gente discute, as pessoas colocam, e com muita razão, nós precisamos fazer um dever de casa muito grande na gestão dos sistemas de água, de esgoto. Nós temos uma perda de água que, em média, é 37%. Tem cidades que chegam a 60%, 70%. Ou seja, quase a cada um litro que se produz, ele perde meio. Então, nós temos muito o que avançar na gestão, no gerenciamento. Nós precisamos também, além de fazer essa melhoria de gestão, também capturar essas novas tecnologias que estão avançando em outros países. Então, o reuso pode ser feito e aí é que eu acho que o governo precisa ter esse olhar para que permita empresas privadas e pessoas que queiram desenvolver essas novas tecnologias que possam ter incentivos aqui no país. Por que há uma resistência tão grande à entrada de empresas no setor? Olha, o fato é que nós temos quase que 94% dos municípios, dos 5.566 municípios, eles têm a gestão apenas pública. Então, na verdade, o setor privado está presente apenas em 6% dos municípios do Brasil. Isso é muito pouco para que, pelo potencial estratégico que tem, a possibilidade de a gente atrair recursos privados e mais não só os recursos. Não recursos só financeiros, recursos humanos, tecnologia. Nós podemos atrair esses recursos, por quê? Porque nós precisamos fazer com que haja um compartilhamento desses recursos, de uma complementariedade. Nós estamos passando por um momento muito difícil de crise, né? A nossa crise, que é além da crise política, a crise institucional que nós estamos passando, mas nós estamos passando por uma crise fiscal enorme. Só para você ter ideia, o Estado brasileiro, nos três níveis, nós estávamos investindo algo em torno de 13 bilhões por ano no saneamento, que é quase nada, é quase nada. É quase, é 0,2% do PIB. Nós precisaríamos investir em torno de 0,4% do PIB, porque nós precisávamos duplicar a nossa capacidade de investimento para que a gente pudesse alcançar a meta do PlanSabe, que seria a universalização em 2033. Certo? Seria algo em torno de 150 bilhões, segundo a Agência Nacional de Águas. Isso. A agência tem esse valor. Já o PlanSabe fala em 340 bilhões de reais. Mas nós estamos investindo hoje, em 2000, pegar os números, 2017, foi apenas 8 bilhões. Nós estamos voltando ao patamar de 2008. Isso nos leva a uma possibilidade de universalização acima do ano de 2050. Ou seja, nós vamos esperar mais 30 e poucos anos para universalizar serviços de água e esgoto no Brasil. Então, já que o Estado não tem essa capacidade de fazer esses investimentos, ele pode atrair o setor privado para de forma complementar. Mas na forma de concessão ou privatização do setor? Veja só, privatização não existe no setor. Isso, a gente tem que acabar com esse mito. Não há possibilidade de privatizar a água, muito menos de privatizar os investimentos, o patrimônio que é investido numa concessão. Por exemplo, os tubos de esgoto, o tubo de água que passa pelas ruas, mesmo feito por uma empresa privada, pertence à sociedade, pertence ao Estado brasileiro. Não existe essa possibilidade. E a gente precisa dissociar essa figura da privatização das figuras de PPPs, das parcerias privadas, da concessão, de subconcessão, porque o patrimônio do investimento pertence ao Estado e não ao privado. O que nós queremos é que haja uma ampliação gradativa. Isso depende das condições contratuais. Isso depende. Por isso que é importante nós discutirmos, qual é o papel do Estado? Eu me lembro muito que, eu entrando na política, a gente estava discutindo, será que as linhas de transporte pública podem ser colocadas à disposição das empresas privadas? Não sei se você é muito jovem, mas os municípios tinham companhias municipais, quem comprava os ônibus eram os municípios. Quem hoje pega um ônibus, um transporte público, e pergunta a quem pertence o ônibus? O que ele quer é um serviço. Então, qual é o papel que o Estado tem que ter? É o papel de quê? De planejar. Isso, estamos faltando no setor de água e esgoto. Mas, diferente do exemplo que o senhor deu dos municípios, se a gente troca dos ônibus, a gente troca a empresa, vêm novos veículos. Porque a gente está preocupado com o serviço. No caso da água e esgoto, existe uma tubulação que é, de certo modo, permanente. Mas a tubulação pertence até diferente do ônibus, porque o ônibus pertence à empresa. Você muda a empresa, ele troca de ônibus. Ali não. O patrimônio, o investimento na tubulação, na estação de tratamento, seja ela de água e de esgoto, pertence ao Estado. Então, você pode mudar o operador, mas o patrimônio continua público. Mesmo que esse investimento seja feito pela empresa. Mesmo que seja feito pela empresa. O que você vai, é contratualmente, ver como pagar a ela, certo? O que foi feito. Mas o patrimônio é público. É muito importante que a gente faça esse enfrentamento, não para a gente substituir o privado pelo público, porque o que o público faz, o privado nunca fará. Que é a parte do planejamento, a parte da regulação. Nós estamos com um projeto de lei de regulação das agências reguladoras, agora na Câmara Federal. Nós precisamos implementar e dar força a essas agências reguladoras, para que elas possam, de fato, regular e melhorar os serviços que são públicos. O papel de você fazer a gestão do sistema de água e esgoto, eu digo sempre, existem empresas públicas muito bem geridas. Eu não sou uma pessoa que tenha preconceito sobre o que é público e o que é privado. Existem empresas privadas que são bem geridas, e existem empresas privadas que não são bem geridas. O que é que nós queremos? Nós queremos é controlar a qualidade do serviço público. E é isso que o cidadão quer. Quer o quê? Tarifa módica, sustentável. Essa tarifa não pode ser eleitoreira. E a gente vê muitos políticos usando a tarifa como uma barganha eleitoral. Então, a tarifa é uma questão técnica que deve estar dentro de uma pauta, de uma agenda técnica de discussão. Nós precisamos, e isso que a população quer, a segurança, e nesse caso, segurança hídrica. A gente viu o caos que São Paulo passou. Nós temos diversas capitais no Brasil que estão com iminência de ter falta de água. Durante o Fórum Mundial da Água, o presidente Michel Temer anunciou um novo marco legal para o setor que vai ser enviado ao Congresso. O senhor já tem ideia do teor desse texto? Porque a gente já tem uma lei de saneamento básico de 2007, né? É, veja só, a lei de saneamento básico faz agora 11 anos. Nós experimentamos durante todo esse período esse marco legal. Então, eu acho que nós precisamos fazer uma lei em que possa complementar para que a gente faça, a gente possa agilizar os investimentos no setor de água e esgoto. Nós perdemos uma oportunidade muito grande. Só para você ter ideia, entre 2003 e 2011, o Brasil investiu 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Desse valor total, apenas 60 bilhões foi investido no saneamento. Então, setores como o setor de petróleo e gás, 500 bilhões, setor de transporte, 300 bilhões de reais, e o setor de saneamento por não ter este apelo social. Porque as pessoas só sentem, certo? A dificuldade de viver sem água quando falta, né? Então, a gente não conseguiu construir esse apelo. E como grande parte, grande parte do sistema está sob a gestão do próprio Estado, esse debate, ele mascara outros debates que a gente precisa fazer com que venha à tona, que é a eficiência do gasto público. Aqui a gente tem discutido muito que a gente precisa aumentar e ampliar os investimentos. Mas a gente precisa mais do que isso no Brasil. A gente precisa gastar melhor. A gente precisa saber gastar e saber investir. E definitivamente, Luciano, só uma questão que eu preciso que todos saibam. O setor de água e desgoto, ele não é um setor de infraestrutura de construção. Mais importante do que construir é fazer funcionar. É operar bem. É um setor que requer uma boa operação. E talvez seja isso que os políticos não entenderam. Não basta fazer a estação de tratamento e esquecer. Não basta fazer a passagem de esgoto e não ligar as casas. Não basta ter sistema de esgoto e não ter uma tarifa módica para quem possa pagar. E também poder ter tarifa social para quem não tem condições de pagar. Então, eu acho que é esse modelo inclusivo. Trazer pessoas que não têm serviço para dentro do sistema. Que não têm condições de pagar para dentro do sistema. Para que a gente possa fazer uma coisa que é fundamental. Cada real investido no saneamento, a gente diminui R$ 4,00 na saúde pública. E é isso que nós precisamos fazer. Fazer saneamento para que no futuro a gente faça uma promoção da saúde. E não ficarmos investindo cada vez mais para curar doenças. No início do governo Temer, o BNDES anunciou que ia investir em projetos de saneamento. Por que isso não foi para frente, senador? Porque eu acho que a visão, ela é uma visão interessante do BNDES. Mas eu acho que ela ficou uma visão muito macro. Ela veio dentro de um bojo, certo? Que foi da repactuação da dívida dos Estados. E isso iria criar um problema seríssimo para o setor de saneamento. Porque muitos Estados que estavam endividados, estava querendo usar o setor de saneamento, as suas companhias, para captar recursos, para pagar dívidas de outros setores. Certo? Então, eles queriam alavancar recursos para diminuir essa dívida fiscal dos Estados. Exemplo, teve uma discussão, um debate muito grande na venda da Comperg, do Rio de Janeiro, porque eles queriam dar essa parte dessa companhia como pagamento da dívida. Só que isso não é justo com o setor de saneamento e não é justo com a população que está nos assistindo. Porque o dinheiro oriundo da concessão ou da venda de parte dessas companhias deve ficar no saneamento para que a gente diminua esse prazo da universalização. O dinheiro da prestação de serviço também? E também que a gente possa ter tarifas mais módicas. E é muito importante a gente destacar que eu acho que foi fundamental esse papel do BNDES porque traz à tona o debate da importância do saneamento na agenda de infraestrutura. Nós temos tudo, tudo aqui. Nós temos um parque hídrico maravilhoso, certo? Nós temos tecnologia disponível, certo? O que nós precisamos é perder o medo, acabar o preconceito e poder fazer com que recursos públicos e privados possam conviver nesses novos investimentos. Isso é que é importante. Para que a gente possa valorizar o trabalho do Estado. O Estado precisa ir para onde ele é mais importante no Brasil, que é fazer planejamento, que é poder fazer regulação, que é fiscalizar, convocar a sociedade para compartilhar essa gestão e fazer com que as empresas que não têm essa capacidade de fazer uma boa gestão, porque nós temos algumas empresas públicas muito bem geridas no Brasil, mas as que não têm possam fazer com que a iniciativa privada seja esse parceiro na busca da solução para que, quem sabe, em um breve período, a gente possa ter a universalização do setor dos serviços de água e esgoto. Senador, eu agradeço a presença no programa Salão Nobre e até a próxima. Muito obrigado também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto